Entramos no Onze, nós organizámos-lo assim, eu costumo dizer que é um boutique canal, para usar aquela linguagem que hoje se usa para os hotéis, não é? Ah, o boutique hotel e tal. No sentido que ele é muito cozy, está muito arrumado. Olha, por exemplo, mostra ali uma imagem de que eu gosto especialmente, porque tem o Onze, não é? Mas depois tem também algumas expressões do nosso hino, e tem ali o Nuno Moraes, que é o responsável da nossa equipa operacional, que está ali a resolver o inferno qualquer outro telefone, diz adeus. Aqui, como tu podes ver, tem a porta do estúdio, nós podemos entrar. Sabes que o serviço de televisão hoje tem imensas zonas verdes, elas permitem que nós lhes coloquemos imagens, texturas, e espere aí só um bocadinho de pouco, só mais um bocadinho. Claro, há undimes, nós estamos na fase final da construção, e agora vamos embora. Se nós seguirmos por este lado, vamos em direção a uma área que é muito importante, que não se vê, não se percebe em casa, que é a zona de make-up, não é? Guarda-roupa, vestiários, e depois daqui para a frente, podíamos lá ir visitar, mas são sobretudo áreas técnicas, operacionais. Há ali um sítio que eu acho que é muito bom de ver, bora aí. Olha, agora não está cá ninguém, ainda está um bocado desarrumado. Isto é o nosso data center, não é? Isto é o coração, quilómetros e quilómetros de cabos. E portanto, se nós olharmos para o que temos ali à frente, conseguimos perceber um bocado a nossa organização. É a chamada regi de vídeo, quando está a equipa a trabalhar e a afinar procedimentos, e ali é a regi de áudio. Boa tarde a todos, desculpa interromper. Estamos aqui a gravar uma coisa, deixem-se estar à vontade. Boa tarde. O que é que está a acontecer aqui? Digam lá. Neste momento estamos a fazer o layout da mesa para começar a fazer os programas falsais. E está tudo bem? Está tudo a acontecer. Está tudo a acontecer. Exatamente. Esta é a fase em que estamos, é a fase em que está tudo a acontecer. Aqui é a chamada continuidade, ou seja, é daqui que sai a emissão final. Temos aqui a regi do estúdio e depois uma comunicação, desde logo visual, mas também de outra maneira, não é? Que permite estar em contacto com esta equipa, não é? O PPV quer dizer pós-produção vídeo. Aqui alguém, aqui estás a passar alguma coisa. Olá. Olá. O Luís Martins é um especialista da Liga Revelação. Aqui, pós-produção áudio. O José Cristo está aqui. José, o que é que estás a fazer neste exato momento? Estou a gravar um flash-off do canal. João Marcelino, estás a chegar ao 11. Blessing do Moeno, estás a chegar ao 11. Aqui, redação e sala de trabalho. Há muita gente na rua, não é? Estão à minha espera. Já falamos. Aqui, basicamente, a equipa da grelha. Aqui, a equipa da coordenação. Ali, uma reunião informal. Equipa de grafismo. É fazer as mais variadas coisas. Incluindo trabalhar muitíssimo para ti. É o que eu sei. Aqui produz desde o material mais elaborado até às coisas mais simples, não é? Como este diz, este programa teve ajuda à produção de... Depois cola um cartão. Pronto. É assim, o 11. Está apresentado. Está apresentado.